Bom, a nossa principal dificuldade hoje seria a dificuldade financeira, entendeu? Porque ela acaba enterrando não só as nossas ações, né? Onde a gente tem que, às vezes, você está querendo fazer, ditando uma prioridade e, às vezes, naquele momento, ela não é aquela prioridade. E você precisa do recurso para atender essas duas prioridades, entendeu? Então, aí fica difícil. A outra dificuldade que eu vejo até então é no sentido de a gente não ter acesso, ter esse bloqueio do nosso FPM. Não é o bloqueio, mas a retenção do bloqueio do FPM, isso causou também uma certa dificuldade no sentido que a gente anseia, a gente corre para estar buscando todos esses recursos, porque é a época que a gente está buscando esses recursos com as emendas dos nossos deputados federais, dos nossos deputados estaduais, e a gente, de repente, você se vê barrado. E que são coisas que não tem, que, às vezes, você poderia estar até à frente. E você fica naquele medo, será que nós vamos conseguir? Porque não depende da gente. Isso aí depende de quem? Depende da justiça. Então, essa é uma preocupação que eu tenho também, mas eu tenho certeza que, quando a gente coloca Deus no comando, as coisas acontecem. E vai acontecer. Bom, esse tema, essa, quando eu peço essa paciência, é até nós, eu acredito que dentro de quatro, cinco meses, nós já vamos poder, já estar implantando os nossos projetos. Por quê? Porque, até então, a gente estava pagando incêndio. Por quê? Porque ficaram ainda projetos, prestações de contas a serem feitas, que quando a gente, pela nova gestão, porque, quando a gente ganha uma eleição, você carrega todo aquele compromisso, todo o compromisso que foi pactuado com a gestora na gestão passada, eu vou ter que, eu tenho que cumprir. E essa é uma honra aqui toda, que é normal, e é uma honra que nós vamos ter que cumprir isso aí. Então, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo, nós estamos tomando esse, estamos que atentos a ter a isso aí, que são essas prestações de contas que ficaram, que são obras, que foram algumas acabadas, outras inacabadas. Nós temos aqui um terminal turístico que está inacabado, que precisa ainda de uma contrapartida do município, e o município ainda não tem, não sabe nem como ele vai entrar com essa contrapartida, porque não ficou o recurso, não ficou em caixa. Então, são coisas assim, e o governo tem, existe um prazo para a inauguração, para a entrega dessa obra, tá? Então, são coisas assim que, de repente, você se sente amarrada, mas não significa, e você vai ter que sacrificar, às vezes, outros setores onde você poderia estar investindo, fazendo esse caixinho, tirando aos poucos, porque hoje, eu digo a você, que nós estamos cumprindo com a nossa responsabilidade fiscal, dentro do que nós podemos gastar, com 50%, que hoje nós estamos com 50% dos gastos com a folha de pagamento, tá? E o pouquinho, que é quase que não sobra nada, mas aquelas migalhinhas que sobram, que de repente você poderia estar usando, guardando para fazer um caixa, para aplicar em algum investimento, ou fazer alguma, atender alguma prioridade imediata, que são muitas, nós não podemos fazer, porque nós não podemos tirar daqui, para tampar lá, e é o que nós estamos tendo que fazer, entendeu? Então, isso acaba frustrando também um pouco a gente. Então, quando eu falo nessa questão, ai, quanto tempo a comunidade pode ter para a ciência, eu acredito que uns 4, 6 meses, eu acho que antes de um ano, nós não vamos ter como mostrar que a gente veio, eu vou ser realista, entendeu? Porque agora a gente está tomando pé da situação, e todos esses recursos que estão vindo, eles não vão vir para esse ano, eles vão começar a vir para o segundo semestre. Então, todas essas obras que vão, esses investimentos que nós estamos preiteando, e até esses que estão aí inacabados, nós queremos sim, e nós vamos dar continuidades a eles, porque não é justo a gente esperar tanto por algum benefício, por alguma beneditoria no município, e quando chega, o gestor deixa ela interminada. Não, esse não é o nosso propósito. Não é para isso que a gente veio, a gente quer sim, é dar continuidade em todas essas obras inacabadas, mas em primeira mão, a gente tem essas outras prioridades, que é atender na questão saúde, educação, que está precisando, e nós não temos esses recursos. E a avaliação que eu faço, eu faço, eu acho que é uma avaliação muito, muito positiva, porque da forma de como a gente pegou a administração, como a gente pegou isso aqui, a prefeitura, eu acho que nós já fizemos, eu hoje, eu, eu, e eu tenho certeza que a maioria dos, acho que sim, com a maioria, acho que todos, nós temos uma frustração de como a gente queria estar podendo fazer mais, e nós não estamos conseguindo, mas não é devido às limitações nossas humanas, é devido às limitações que são impostas, que a gente necessita, que seria a burocracia, seria a falta do recurso financeiro, do recurso humano, para a gente, recursos de máquinas que nós não temos, como eu falei para vocês, a prefeita não tem um computador? Espera aí, o computador que eu trago aqui, é o meu computador, eu não tenho um computador aqui. Veículos, veículos, hoje, nós temos um veículo, que está funcionando para toda a administração, a saúde ainda tem, a dela, graças a Deus, e tem que ter, porque se não tivesse, o que seria? Mas a administração, hoje, só tem um veículo, que é para servir a todas as secretarias, então, mas, então, eu acho muito, muito, muito positiva, porque, administrar com dinheiro, é fácil, agora, administrar, sem dinheiro, e com limitações, e com tantos problemas, à frente, não é fácil, então, eu vejo e falo até para eles, quando eles chegam, perfeito, eu estou com um problema, não é problema, é desafio, porque quando você coloca o problema como desafio, isso te move internamente, a buscar soluções, a buscar parceria, para encontrar soluções, estratégias, entendeu? Para você solucionar, isso que está te angustiando, aquele problema que está ali na tua frente, é um desafio, agora, quando você coloca como problema, aquilo já te limita, eu vou te dar, eu vou te dar, Obrigado.